E agora, o maior campeonato de pebolinho do mundo, entre dois adversários aí que são campeões mundiais. Um vem da Tailândia, a outra da Miracolândia. Brincadeira, a outra veio da Indonésia e essa é a decisão final pra tipo, quem é o melhor de todos. Eu não consigo ficar sério, eu não consigo. Sabe as regras? Sei. Não pode rodar não. Claro que pode. Não, as regras... Não pode, é aqui ó, você não pode girar o boneco. Já tá roubando. Põe as regras na tela. Blá, 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 blá. Não pode ficar girando o jogador assim, só pode virar ele de uma vez. Se você ficar virando assim, não tá certo. Resumo, quem fizer mais gols ganha. Mas se eu tirar assim, ó... Qual que eu falo que ela não ia fazer. Você quer rodar? Vamos rodar, por favor. Mas está fora das regras. Melhores três? É, melhor de três, a gente tem três primeiro, né? Tá, então vai. Droga a bola, começa o jogo. Não foi. Vai ser tão forte. Gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Não valeu. O Zé! Não valeu. Não valeu. Poxa vida. Gente, é muito ruim jogar isso. Nossa. Vai, vai! Quase. Gente, eu tô ficando boa. Gol! Uhul! Uhul! Um a um. Vamos lá. Isso aí. Você tá mexendo no negócio. É porque eu me empolguei que eu ganhei um, meu velho. Eu não sei que nem eu consegui fazer nenhum. Vai chutar, é chutar e é gol! O Lucas faz um gol, parece que... Nossa, legal. Acabou! Não, meu bem, calma. Acabou! Assim, gente, eu tô muito feliz, né? Porque eu nunca tinha jogado isso na minha vida, mas consegui fazer um gol. Dois gols, né? Um contra e uma palavra. Mas... É, tá bom. Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira! Como vocês viram aí, eu sou o melhor jogador de pebori do mundo. Fez sorte. Sorte? Não, não. Porque infelizmente eu rodei o negócio errado. Fez o gol com. Me surpreende que a melhor jogadora da Indonésia faça gol com. Então, mas é esse show que não presta. É essa mesa que não presta. Tô, 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 tô. Gostou umas coisas muito boas. Galera, o negócio é o seguinte. Talvez esse vai ser o vídeo mais importante do canal. Por que talvez? Porque depende do que vai acontecer. Eu não vou ficar com enrolação, vou ser logo objetivo e ir direto ao ponto. Nessas últimas duas semanas tem acontecido algumas coisas que estão fazendo a Bruna achar que tá grávida. Sim. Ela acha que tá grávida. Calma! Não, calma. Espera. Eu tô falando. Espera. Vou dar três exemplos de coisas que aconteceram e estão acontecendo. Primeira coisa, ela tá dizendo que está com os seios pesados e doloridos. E eu nem sabia que isso era um sintoma de gravidez, mas ela me disse que é. Ai, meu bem, meu peito tá pesado. Pega aqui. Aí eu vou lá, pega, eu dou uma balançadinha. E fica puto porque eu tô te falando, eu já tô uma semana. É todo dia ela tá... Meu bem, pega no meu peito. Meu bem, pega no meu peito. Pô, eu já peguei. Já sei que tá pesado. Segundo motivo. Ela tá muito sentimental. E ela sempre fica assim durante o período que ela tá menstruando. Só que ela não tá nesse período. Então tem alguma coisa errada. Ela tá tão sentimental que se eu falar assim... Meu bem, a batata não ficou tão frita como deveria. Já tá chorando. Já chora, já. Terceiro motivo, que pra mim não é um motivo muito importante pra indício de gravidez, mas pra ela é. A mãe dela e a irmã dela sonharam que ela tava grávida. Eita, p***! Como é que foi o sonho? A minha irmã me ligou e falou assim... Ah, eu preciso te contar uma coisa. Eu não tinha falado nada, nem que tava com o peito doendo. E tem outros sintomas também que eu vou contar pra vocês quando eu falei pro Lucas. Pro Lucas não ficar pensando e pôndo na cabeça que eu tô realmente grávida, né? Minha irmã me ligou e falou... Olha, eu tive um sonho com você. Eu queria falar com você. Falei, pode falar. Ela sonhei que nós duas tava grávida. E a gente tava num lugar... A minha família é toda católica. E Nossa Senhora tava junto com a gente. Ela não era uma imagem, ela era uma pessoa. Como ela gerou a Jesus, né? Do jeito que ela gerou a Jesus, não só uma imagem. Um ser humano. Um ser humano. E ela foi e passou a mão na sua barriga e falou assim... Vai ser uma menininha muito bonita e pode ficar tranquila que eu nunca vou te abandonar. Um sonho bem específico, né? E eu posso falar outro sintoma que eu tô? Pode. Eu tava pesquisando coisas sobre sintomas de mulher grávida, né? Emotiva, chora por tudo. Dor no peito, por causa das glândulas mamárias que tão começando a produzir leite e tal. E também sangramento de gengibre. Você lembra o dia que a gente tomou banho junto? Que eu te falei, olha o tanto sangue que tá saindo na minha gengibre. E tá toda vez que eu vou escovar a dente, minha gengibre tá saindo muito sangue. Então isso também é um dos motivos. Muitos gases. E dor abdominal. Você tá sentindo tudo isso? Tô. Ontem eu te reclamando. Tô soltando pum sem parar aqui na rua. Foi. Lembra que eu falei? Mas assim, gente. Não cria expectativa, tá? Não sei se realmente tô grávida. Porque a minha menstruação não tá atrasada ainda esse mês. Ainda não veio, mas é pra vir só no final do mês. A menstruação não tá atrasada. Mas eu tô com esses sintomas, né? E eu decidi contar pro Lucas se ele quer que a gente faça o teste pra ver se tá ou não. Por isso que eu falei pra vocês que talvez esse vídeo vai ser o mais importante do canal. Porque a gente vai fazer o teste hoje. Junto com vocês. Se der positivo, é o vídeo mais importante. Se der negativo, ainda não é. Então vamos lá comprar o teste? Não, você vai e eu fico. Nós dois vamos lá. Ai, meu Deus. Eu tô suando. Tá nervosa? Tô. Porque tem alguma coisa falando de mim que tá e outra coisa falando que não. Ou seja... Não sei. Tem uma coisa falando que sim, que não. Então não deu na mesma. Vou colocar uma camisa e a gente vai lá na farmácia comprar o teste pra gente fazer juntos. E tem um detalhe também. Se eu tiver, por exemplo, um dia de gravidez, porque minha menstruação não atrasou ainda, pode ser que não acusem no teste de farmácia. Se a gente fizer o teste agora e der negativo e ela continuar com esses sintomas, daqui uma semana ou duas a gente faz de novo. Porque é igual a Bruna disse, né? Quando você tá com poucos dias, esses testes de farmácia não acusam que você tá grávida ainda. Precisa esperar mais tempo. Então vamos fazer hoje, se der negativo, daqui umas duas semanas a gente faz de novo. Se ela continuar com os sintomas e a menstruação não vier. Vamos ver se tem um lirinha aí a caminho. Ou uma lirinha, né? O sonho da sua irmã é que ia ser menina. Eu acho que quando é gravidade, eu primeiro a menina. Você acha? Pra mim, qualquer coisa tá bom. Pra mim, tá sim. Vamos lá, comprar o teste. Você tá nervoso? Não. Tá de boa? Imagina você virar papai, meu bem. Será que chegou a minha hora? Não sei. Ó, uma coisa que eu quero contar pra vocês é que já teve época no nosso relacionamento que eu não queria de jeito nenhum que a Bruna engravidasse. Porque eu não me sentia preparado ainda pra ser pai, pra ter uma família mesmo. Mas hoje é diferente. Hoje, se a Bruna aparecer grávida, eu vou ficar muito feliz. Agora... Então, se eu não estiver grávida, a gente vai planejar um filho. Não. Você tá falando aqui? Você tá preparado, né? Eu quero que venha espontâneo, sem planejar. Tem que acordar num belo dia e ter um bebê na barriga. A Bruna tá muito nervosa e ela tomou café hoje, então ela tá muito acelerada. Então, eu dirijo, que eu tô mais tranquilo. Ela dirige e vai bater o carro. Ai, meu Jesus. Será que eu vou ser pai? Pela primeira vez, a gente tá tratando desse assunto aqui no canal com seriedade. Porque das outras vezes que o tema do vídeo foi gravidez, ou era a Bruna me trollando, ou era piada. Mas dessa vez é sério. A gente esperou passar aí uma semana pra ver se esses sintomas aí sumiram. Mas não sumiram, então a gente tem que fazer. Três minutinhos de casa, farmácia, bem pertinho. E tchau. Três minutinhos de casa. eu vou usar essas opções aqui ó e tem algum que você tem preferência não quero nem ouvir eu vou escolher não vamos levar um mais de um tem esse aqui que vem com três que é 16 mas eu não sei se é seguro eu acho legal um desse ó porque é impossível que os três vai dar o mesmo resultado e seja errado esse aparece um risco dois riscos esse que parece mais e menos vamos nesse aqui então 99 porcento de precisão é porque o seu tamanho é um bebê é agora eita perra um potência meu bem não é para você me enrolar tá chegar lá faz o teste já fala o resultado é mas eu sei que você vai vir assim vai fazer que drama eu tô aí deixa eu ficar no banheiro com você deixa assim meu bem eu quero ver eu ainda não mas não fecha a porta depois você fizer eu quero entrar e acabou mil milhão de anos depois pegar três copinhos desse que vai rápido mais três três tá aqui tu vai fazer os três ao mesmo tempo imagina dois dá um resultado e um da outro não vai ter que lá comprar mais e deixar quanto tempo vamos esperar lá fora meu bem vamos esperar lá fora a gente entra junto não vai você eu não vou não vou ver como a gente vai entrar junto e ver junto não vou esperando não e aí eu não tenho opinião esse relacionamento e 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 não tá sério que eu ver pega aí é os três eu negativo quando é uma linha é negativo por os amadores aí não foi dessa vez porém é o que eu disse lá no começo do vídeo se a Bruna continuar com sintomas daqui uma ou duas semanas a gente vai ter que fazer de novo porque se ela tiver grávida de poucos dias esses testes dão negativo ficou triste você tava querendo que desce positivo não quero filho agora mas eu fiquei na expectativa de estar grávida se tivesse ia ser muito bem-vindo eu ia querer entendi mas eu fiquei triste tu não ficou ah eu tô normal eu acho que na hora que for para acontecer vai acontecer nossa ficou chocha tadinha e e e e não vai dar dislike só porque deu negativo porque esse vídeo aqui era para a gente descobrir juntos se ela tava ou não eu não sabia ela não sabia mas um dia ela vai tá e quando ela tiver vou fazer questão de gravar de novo porque eu quero descobrir junto com vocês pra gente ficar feliz juntos comemorar e pode ser que ela esteja vamos esperar mais mais umas semanas aí para ver se esses sintomas vão sumir porque realmente a Bruna tá com dor no seio o seio tá pesado tá com dor abdominal gengiva tá sangrando tá emotiva aí a família dela sonha que ela tá grávida enfim foi um combo de coisas que aconteceram para gente suspeitar que ela realmente tava enfim vamos esperar mais nos dias então é isso deixe seu like eu sei que vocês querem muito que esse dia chegue eu não aguento mais ver mensagem Lira quando que vai vir o filho Lira quando vai vir o Lirinha é esse casamento as mensagens que eu mais recebo quanto vai casar e quando vai ter filho o filho bateu na trave e o casamento eu não vou falar sobre isso agora eu fiquei triste porque eu queria neném né se fosse para ser para estar grávida eu queria estar grávida se você falar isso pessoal falar então fica grávida é só ficar não não é assim também fica grávida só ficar se vier vai ser muito bem recebido vai ser muito amado mais uma alegria muito grande mas vamos deixar tudo para certo na hora que Deus quiser mandar ele vai mandar um filho para mim até o próximo vídeo não fiquem tristes o dia vai chegar mas tudo no seu tempo tudo na hora certa é nóis até amanhã